Chegou a Gabirosca rapaz Barulam, 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 barulam Ela tá racenhada e foi Pap, 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 pap Ela tá racenhada e foi Pap, 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 pap Ela tá racenhada e foi Pap, 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 pap Ela tá racenhada e foi Pap, 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 pap Ela tá sumindo a miserável que eu já fui Chegou a Gabirófia, rapaz Quem gosta, gosta, quem não gosta, vira as costas Top da rochadeira Miel Bandes, ou Moral de Ubaicaba Um abração aí, os africanos Marola, 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 marola Marola, 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 marola Marola, 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 marola Ela tá assenhada e foi 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 Ela tá Ela tá acenhada e foi Sumiga miserável Chegou a Gabiroska rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Tropical Produções é vento 071-987-15 0906 071-987-15